Isso vai acontecer em 31 de julho com você. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online e essa é a sua previsão diária. Isso que vai acontecer em 31 de julho com você, a espiritualidade, cuidado com a inveja, tá bom? Cuidado, corre de intriga. Me fala aqui de pessoas que estão carregando um fardo muito pesado e acabam aí de alguma forma despejando o que tem dentro de si nos outros. E aí tem esse fardo, esse peso, essa cobrança, tá? E isso pode ser junto com alguém que você tem até uma certa intimidade, querendo ou não, meu amigo e minha amiga. Infelizmente, a maior inveja vem de dentro de casa, vem de pessoas próximas, porque são essas pessoas que conhecem a nossa intimidade e a nossa felicidade. Então é que pede pra você não ficar... Hoje não é um dia favorável pra você estar contando os seus planos, partilhando os seus sonhos. É muito mais um dia pra você realizar, pra você fazer, colocar a mão na massa, até porque quem tá fazendo não tem tempo de estar falando. E quando for pra partilhar, partilhe os resultados. Já partilhe aquilo que não tem mais como ser mudado, porque já foi feito, já foi realizado e já foi objeto de vitória, tá bom? Então é um momento sim de você fazer e não dizer. Decreta, joga pro universo porque a palavra tem poder. Eu sou capaz de ser melhor que ontem. Eu sou capaz de ser melhor que ontem.